E aí, gente? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que seja tudo muito bem. Estamos aqui no Centrinho de Gramado. Hoje é dia 20 de junho, está sendo gravado na segunda-feira. Amanhã já é inverno, gente! Eu acho que está 6 graus. Eu vou mostrar o termômetro ali para vocês. Mas eu acho que está 6 graus. Está um friozinho bem gostosinho, bem, sabe? Bem carinho de inverno. Então vamos bater perna, vamos mostrar umas coisas para vocês aqui. Tenho certeza que esse vídeo vocês vão adorar. Então bora para o vídeo. Antes da gente começar o nosso vídeo, quer dizer, né? Começar a nossa batida de perna de hoje. Vamos confirmar só a temperatura, porque eu estou do lado de um termômetro, então não faz sentido eu começar a passear com vocês sem mostrar que estamos 5 graus, na verdade. Não está tudo isso é escravado ali, sabe? 5 mil e alguma coisinha. Então está um friozinho. Bem gostoso. Eu estou aqui. Aqui é a Avenida Borges, ó. Eu estou aqui quase do ladinho do Hard Rock. O Fábio já já está chegando. Se você está chegando agora nesse vídeo, eu sou a Elisa. O Fábio é o meu marido. A gente mora aqui na Serra Gaúcha. Na cidade de Canela vai fazer 4 anos. Então, a gente sempre está mostrando alguma coisinha aqui da nossa rotina, do nosso dia, para vocês verem como é que está aqui a região. Olha só o céuzão, como está lá. Não tem uma nuvem no céu, gente. E não se engane, porque os próximos dias estão previstos misturinhos de inverno, pouco chuva. Por isso que a gente aproveitou, correu para gravar, para trazer conteúdo para vocês. Estou aqui bem devagarzinho, que estou esperando para chegar para fazer essa caminhada com a gente. Vou aproveitar e vou mostrar o preço do parquímetro aqui, gente, ó. Parece cair os valores. Tem essas maquininhas aqui destruídas na cidade, claro. Mas vocês podem também baixar esse aplicativo, o RecPay, que vocês conseguem colocar quando vocês estiverem aqui, né? Se vocês estiverem de carro alugado, vocês precisam do número da placa do carro. Então, quando chegarem, é só vocês baixarem esse aplicativo e toda vez que você for estacionar o seu carro, vocês registram o carro e vai abatendo do valor que vocês colocaram de carga, né? De crédito. Olha só. Dá esse visual aqui. Uh! É só fazendo horas, esperando o Fábio chegar. A gente vai ficar só um pouquinho aqui contra a luz. A gente vai dar essa viradinha aqui, ó. Eu quero estar mostrando para vocês aquela rua ali de trás. Aqui está o Hard Rock, ó. O carrinho azul. Ai, que favorito. E aqui tem um supermercado, o Supermercado Nacional. Fica aqui do ladinho. O estilo desse supermercado é estilo Walmart, sabe? Aquele padrão do Walmart. Deixa eu passar ali para o outro lado. Ó, tem um painel, tem um moinho. Aqui também dá para fazer fotos. Deixa eu passar para cá. Hoje está um dia bom, sabe? Porque agora são umas oito e meia, mais ou menos. Então, está um clima bem agradável. Ah, deixa eu mostrar para vocês, já que eu estou aqui. Isso aqui é um restaurante novo, né? Aqueles restaurantes temáticos que abriram recentemente. que é a Alice e o Chapeleiro. Já me pedindo. Ah, Alice, grava a fachada desse restaurante novo, ó. Depois vocês deem uma olhada. Eles têm Instagram. É só colocar Alice e o Chapeleiro. E eu acho, não sei se eles têm site, gente. Mas é um restaurante temático. Tem um menu. Eles têm um menu específico. E todo o gourmetzinho, sabe? Tem uns personagens. Tipo Alice no País das Maravilhas, tá vendo? Vai ser bem legalzinho. Deixa eu mostrar ali. Passar. Deixa eu passar para cá para mostrar para vocês. Ó, de frente. Tem uns coelhinhos, tá vendo? Xícara. Eu acho que deve ter lojinha ali com personalizados. É bem bonitinho. Muito bonitinho, ó. E é grande, hein? Olha só. Tudo isso. Então, tique aí nos pedidos dos nossos seguidores. Já mostramos aqui no restaurante temático aqui da região. Olha, todo ladinho da cantina de Paolo. Porque aqui, na verdade, não é bem uma cantina. É uma galeteria. Eles são especializados em aquelas sequências de massas e galeto. Olha que vento e frio. Ai, gente. Olha só. Uma coisa que eu acho legal. Ó, a gente estava ali. Ó, ali aqui é o restaurante temático. Aqui. Aqui, ó. É a rua do Hard Rock. Tá vendo? Vou dar esse... Essa voltinha aqui com vocês. E aqui tem essa praça linda. Eu acho linda, gente. Porque, ó. Agora já passou a época da... A época não, né? Ela já estava bem com folhas de outono. E agora já passou aquele pico do... Da queda, né? Da... Das cores e da queda. Olha quantas folhas tem aqui. E agora ela está mais sequinha. Mas é muito bonito. Olha esse corredor, assim, para fazer fotos, sabe? Eu acho ela bem bonita. Tem um banco ali. Uns bancos. Sabe quando você dá aquelas pernadas, assim, de passear e você está cansado? Aí você dá aquela... Parada no lugarzinho tranquilo. E seguro. Esse é o lugar que a gente gosta. Olha que lindo isso aqui. Tá vendo? A visão de frente. Os apartamentos aqui. E ali na frente tem um hotel que eu vou mostrar para vocês. que é super bem localizado também. Bem pertinho da praça. Bem pertinho do centro. Ó. Só você se situando. Aqui tem essa rótula. E essa rua daqui é a rua Garibaldi. É a rua atrás da rua coberta. Então é muito legal. É muito bem localizado. Ó. É uma área verde bem interessante. Ó. Esse caminhozinho. Isso é quem tem... Para quem tem criança tem que ser... Só ter cuidado porque aqui é pista logo ali, né? Então... Tem que ter cuidado. Ó. Mas é bem bonitinho. Eu acho. Vamos voltar para ali. Vamos para aqui. Vamos por esse caminho verde lindo. Tem um pergolado ali também, ó. Eu nunca mostrei esse lugar para vocês, eu acho. Depois vocês podem até comentar. Ah, Elisa, não lembro de você ter mostrado. Ah, Elisa, você mostrou. A gente mostra tanta coisa e passa tantas vezes às vezes no mesmo lugar que a gente se esquece. Ou tem muito tempo com... Ó. É esse aqui, ó. O Sky Central Hotel Spa. Tem um posto de gasolina logo ali na esquina. E é um miolinho que tem próximo dele de oportunidade, gente. Ó, os bancos estão todos pintadinhos. Não sei se vocês conseguem ver. Está tudo super conservado, ó. É uma área verde, assim. É bem... gostosa. Como tem muitas árvores e aqui fica meio que friozinho, sei lá, dá um frescor diferente, sabe? Fica bem legal. Eu gosto. Ó, o Fábio está ali do outro lado me esperando. Vai ficar esse pedacinho aqui contra a luz, mas a gente já, já vai ali para o outro lado. Eu só vou mostrar o hotel em outro ângulo para vocês verem. Inclusive, aqui perto desse hotel tem essa galeria. Ó, aqui está o posto de gasolina. E nessa galeria tem dois restaurantes no aplicativo do Prime Gourmet. Que é aqui, ó. Bill. Ó, aquele ali, ó. Deixa eu mostrar ali de perto. Ó, o Sky aqui de ladinho também. E ali tem a costelaria. Deixa eu atravessar aqui. Tem a costelaria, que é esse aqui. Ó, esse aqui. E tem o Bill, acho que é Market, é Bill Market House. Esse aqui, ó. Os dois estão pelo Prime Gourmet. Comprando um prato, você ganha outro. Dá para economizar e fica aqui do ladinho do hotel, gente. E se vocês quiserem saber um pouco mais do aplicativo do Prime, nós somos vendedores autorizados do aplicativo, tá? Vocês também podem usar o nosso cupom de desconto, que é Feliza3, e vocês compram o aplicativo diretamente no app e ajudam o nosso canal. Porque quando vocês compram usando o nosso aplicativo, o Prime, que é apoiador do nosso canal, vai lá e nos dá uma participação do valor que vocês pagaram. Então, não vai fazer diferença para vocês, porque na verdade, vocês só vão estar ajudando o nosso canal, tá bom? Vamos passar aqui nessa faixa de pedestres. Aqui, gente, já é mais movimentado. Não é como na Avenida Borges. Os carros, eles vêm em movimento. Então, sempre tem que ter muito cuidado nessas travessias. Olha o Fábio ali, ó. Eu falei para ele, sabe, que ali, aqueles dois restaurantes estão pelo Prime, ó. O Bill Market House e a Costalaria. Fica do ladinho do hotel. É, fica bem... É. Bem na frente. Vamos fechar aqui? Vamos, vamos. E aí? Eita, não. Pegou o brinde do sol. Assim? Aí tá bom. Assim. É isso, gente. Deu uma voltinha. A gente mostrei o Chapeleiro. Como é? Alice e o Chapeleiro. E o Chapeleiro. A gente mostrou aqui a opção do hotel Sky Centro. Passamos na Praça 5, então é uma graça. Ainda dei umas opções do Prêmio Gourmet para vocês. Então acho que o que eu passei hoje foi muito legal. Com o completo. Vídeo completo. Então é isso. Se vocês quiserem apoiar o nosso canal, dá uma curtidinha, usa o aplicativo do Prime, coloca o nosso cupom de desconto, compartilha esse vídeo, é isso, tem um conjunto de coisas que vocês conseguem apoiar o nosso canal. Gente, ó, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.